Então vai, Serasa pra todo mundo aí, vai lá! Com seu celular, quem procura acha, mas nem foi preciso procurar Ela confirmou que vai te esperar, no mesmo lugar Continua aí, cuidando do futuro, trabalhando tudo Aproveita pra economizar, você vai mesmo precisar Eu vou vender a casa, estourar o seu cartão, vou pôr seu nome no Serasa E quando menos esperar, vai tá largado, negativado, sem um testão curado Eu vou vender a casa, estourar o seu cartão, vou pôr seu nome no Serasa Aí eu quero ver, eu penso que esse chip vai valer E se ela vai dar teto pra você Aí eu quero ver Se ela vai dar teto pra você E se ela vai dar teto pra você Obrigado.